Coordenadoras da Comissão de Prevenção da Covid-19, Odete Viegas da Silva, na parte de reunião no encontro do funcionário e do Laboratório Nacional, onde foi a mostra para o cidadão Cidadão da B, que foi a quarentena. Na auto-quarentena, inclui a vigilância sentinela. Odete Viegas, na cidade de Cidadão da B, que foi a quarentena da Cetolo, da equipa técnico do Laboratório Nacional, foi a mostra para o cidadão que morou no estrangeiro, onde foi em Tama, e o Lima foi em Agosto, se deu para o cidadão e a mostra, e se deu para o cidadão, eles foram a serem ruas. A atividade do Laboratório Nacional foi a mostra, eles foram a ida para o cidadão de Nulu, e o teste usa a máquina manual. Eu encontro a prioridade, para o cidadão, que é o cidadão de quarentena, mas quando é completa 14 dias, para 15 dias, o cidadão tem que sair. Quando o cidadão tem que sair, significa que o resultado tem que ir. Se é positivo, isso continua a fazer queda no primeiro dia, mas se é negativo, o cidadão tem que sair, antes de não ser a quarentena, então é disponível para o cidadão, e se acertar para o cidadão, para o cidadão, para o avião, então é disponível para o cidadão. Diretor Executivo Interino, no Diretor Administração, Laboratório Nacional, Liborio da Costa Alvesatetengatac, Laboratório Nacional toma conta Bahia Pilar Lima, Rodibafote, Amostra, Lorloron e a Quarentena. No auto-quarantena, incluímos Emma Sernebeha Carac, Atubarailiuru. O resultado é o teste no Laboratório Nacional Halobacida da Uncira. Neberra todo o resultado negativo, Ministério do Saúde, Bela Certifica Sira, Rodinuné, Sira Bela Filabauma. FZ Nababo, Zayme dos Santos, GmN.